Neto de quem canto bem, o mestre que me ensinou, não ensina a mais ninguém. Canta a leite, já nunca canta, do que eu cantei, o mestre que me ensinou, tens a alma da garganta, do que eu cantei, o mestre que me ensinou. Canta a leite, o mestre que me ensinou, Vem canta, seu nome Espana, o teu canto é oração, Canta a leite, já nunca canta. Canta a leite, já nunca canta.